Boa noite, mais uma vez relato de uma pessoa que acabava de comprar um sítio nos arredores da capital do estado de Alagoas. Fala-se arredores, portanto, o sítio ficava em torno de 10 quilômetros da capital. João Dias, um antigo morador e vizinho da localidade, alertou a Severino que o negócio não era de bom agrado por eles. No entanto, João Dias não falou quem seriam eles. E Severino, quando comprou o sítio, viu que no pé da serra existia uma casa e um pé de engar ao lado. Portanto, na primeira noite que Severino se mudou para casa e que ele estava limpando, percebeu gritos vindo do pé da engar. Gritos de horror. Não sabia o que era, nem tão pouco resolviu ir até o pé da engar para ver de que se tratava. Apenas ficou preocupado e logo se lembrou da história de João Dias. Passado a noite, ele convida vários amigos para o local para fazer um churrasco de inauguração do sítio, da compra do sítio. E durante a festa, entre bebedeiras, se ouviu novamente gritos, gritos de horror. Todos dessa vez ouviram. Severino ficou assustado mais uma vez. Também, nada pôde fazer e nada resolveu desabafar com ninguém que estava ali. Portanto, percebeu que João Dias estava do outro lado da margem do brejo que dava acesso ao sítio. Quando todo mundo foi embora, e apenas estavam os dois por ali, João Dias foi até o vizinho e perguntou por que ele ficava sempre observando sua casa e por que se ouvia tantos gritos naquele pé de engar. João Dias apenas riu, virou de costas e disse São eles, é melhor você vender e ir embora. João Dias foi embora para o seu local. Severino voltou para casa e passou toda a noite ouvindo gritos. No outro dia, ou melhor, na outra noite, Severino, além dos gritos, percebeu que tinha algo estranho no pé da engar. E chegando próximo, viu que tinha uma pessoa pendurada. Ou seja, uma pessoa enforcada. Ficou apavorada e correu para a outra margem do brejo até a casa do vizinho perguntar do que se tratava. João Dias falou o seguinte Eu te avisei, são os outros, são eles. Eles querem de volta a terra que você comprou. Então, João Dias resolveu contar tudo ao novo vizinho. Eles, esses gritos que você escuta, E agora, essa imagem que você viu, horripilante, Nada mais é do que do antigo dono dessas terras. O senhor de engenho muito rico na época. O senhor Antônio. Ele era casado com dona Angelita. E aí, certo dia, Quando ele retornou da cidade, Ele pegou sua esposa o traindo com um dos trabalhadores da fazenda. E aí, Em um momento de desespero, Ele matou a esposa, Matou o amante, E depois se enforcou no pé da engar. Por isso que você escuta todas as noites, Esses gritos. Gritos de horror, Que o qual, Quase que você, Via todo o acontecimento. Você só chegou a ver, A imagem, Do dono do engenho pendurado pelo pescoço, E ouviu os gritos. Seus convidados na festa, Naquela noite, Também chegaram a ouvir os gritos. Então, O que eu lhe aconselho, É que venda essas terras, E parta daqui, O mais rápido possível. O mais rápido possível. E aí, E aí, E aí, Tchau, tchau.